A CIDADE NO BRASIL E aqui estamos lado a lado, como dos enamorados, como a primeira vez. Como han passado os anos, que mundos são diferentes. E aqui estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que foi anoche, que bailamos abrazados, e juramos um te quiero. Que nos vimos por um entero, e em segredo por um Deus, nada nos vai separar. Como han passado os anos, a tua vida es que deu a vida. Nuestro amor sigue o respeto, e com ele nos vai envolvendo. Habrá pasado os anos, pero o meu mundo pode, acerque-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Se parece que foi anoche, que bailamos abrazados, e juramos um te quiero. Que nos vimos por um entero, e em segredo por um entero, e em segredo por um entero, nada nos vai separar. Como han passado os anos, a tua vida es que deu a vida. Nuestro amor sigue o respeto, e com ele nos vai envolvendo. Pra som de si brindando. Habrá pasado os anos, pero o tempo é podido, acerque-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Amém.